MÚSICA 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 A luz agora Chegou a hora Na desfrida É nunca mais que aí vem Vai nascer Em ti mais vida Em nome do que há de ti Tu vais partir Alguém o arpa Alguém disse adeus ao mundo Pais profundo Dos anos que eu tenho Vítas na minha memória Passou a história Já não seguiu Murei enquanto eu vivei Não queria esquecer Vítas na minha memória Alguém ia de luz Vítas na minha memória A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL